Olá, sejam todos bem-vindos ao canal MUTU News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Após ficar internado no Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, lutando alguns dias contra a doença que está circulando no mundo, a Covid-19, infelizmente depois de muitas complicações, ele acabou não resistindo e faleceu aos 75 anos de idade. Informamos a morte de Carlos Alberto Abijaode. Ele ficou conhecido ao se tornar diretor de desenvolvimento industrial e economia da CNI, onde estava na função desde 2010. Nossos pêsames a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz!